Olá, o repórter NBR está de volta com as notícias do governo federal. Autorizado o reforço na segurança do Rio de Janeiro. Em nota publicada hoje, o Ministério da Justiça confirmou o envio de mais 100 homens da Força Nacional para o Estado. Outros 125 agentes já estavam no Rio e tiveram a permanência prorrogada. A decisão de enviar as tropas federais saiu depois de uma reunião ontem no Palácio Planalto entre o Ministro da Justiça e o Presidente Michel Temer. Militares da Força Nacional de Segurança e agentes da Polícia Rodoviária Federal vão ser enviados ao Rio de Janeiro para auxiliar o governo do Estado a garantir a segurança. O Rio de Janeiro vem sofrendo ataques a ônibus e caminhões desde a terça-feira. O anúncio foi feito pelo Ministro da Justiça, Osmar Serraglio, após reunião com o Presidente Michel Temer. Nós já dispomos lá de 125 integrantes e iremos reforçar essa participação através de mais 100, neste primeiro momento, e também há um pleito relativo à Polícia Rodoviária Federal. Há uma identificação por parte do Rio de Janeiro de que, entre outras rodovias, mais especificamente a Via Dutra está servindo de canal de alimentação do Rio de Janeiro, em drogas, armamentos, assaltos ao transporte, às cargas, e tudo isso termina alimentando sistemas, organizações criminais do Rio de Janeiro. Então, pensa-se que estrangulando, eventualmente, com mais força, com mais eficiência, esse ingresso possa ser um começo de um controle dessa, como eu disse, alimentação das organizações criminosas. O Secretário Nacional de Segurança Pública, General Santos Cruz, irá ao Rio de Janeiro para traçar junto às autoridades locais estratégias de enfrentamento à criminalidade. Segundo ele, a ideia é que as ações tenham efeito contínuo. O apoio tem o objetivo de ações estruturantes, de ações que tenham como resultado uma permanência de uma melhoria na segurança pública e uma manutenção desse bem-estar, que é a segurança pública à população do Rio de Janeiro. O Brasil está no ranking dos países mais transparentes do mundo. Em um evento que marcou o Dia da Liberdade de Imprensa, comemorado nesta quarta-feira, ministros destacaram ações e políticas públicas que garantem transparência e fortalecem a democracia. Os cinco anos da Lei de Acesso à Informação e os quase meio milhão de pedidos de acesso a dados do governo federal foram lembrados pelo ministro da Transparência, Fiscalização e Controladoria Geral da União, durante evento que marcou o Dia Mundial da Liberdade de Imprensa. Torquato Jardim ressaltou que iniciativas de transparência favorecem a sociedade e o trabalho da imprensa brasileira e afirmou que o país tem se destacado internacionalmente nessa área. O trabalho de dados abertos, o Brasil é pioneiro dele, participei de reuniões no exterior no ano passado e estamos exportando, digamos assim, esse modelo cultural. Vários outros países já pediram a colaboração brasileira. Recentemente, o Brasil alcançou a oitava posição em um ranking mundial de dados abertos elaborado por uma organização internacional que promove o conhecimento livre, a Open Knowledge Foundation. Iniciativas governamentais têm contribuído com os avanços nessa área. Entre as ações, por exemplo, além da Lei de Acesso à Informação, a criação do Portal Brasileiro de Dados Abertos e do Portal da Transparência, espaços na internet em que são disponibilizados dados governamentais nas diversas áreas de atuação para uso livre pela sociedade. O ministro da Fazenda, que também participou do encontro, lembrou que a atuação livre da imprensa e o tratamento transparente do governo com relação aos dados públicos e indicadores econômicos são importantes para a tomada de decisões em diferentes esferas da sociedade. O que aconteceu quando nós divulgamos a informação correta? O déficit será R$ 170 bilhões esse ano. O nível de confiança, num primeiro momento, alguns temeram que ia cair muito mais. Não, subiu. Subiu por quê? Por causa da transparência. E, evidentemente, a imprensa cumpriu um papel excepcional, porque a imprensa questionou os números. Será que ele não está grande demais? Está pequeno? E etc. Mas ela questionou, analisou, cumpriu o seu papel a partir dos dados fornecidos. E a liberdade de imprensa é absolutamente fundamental nesse aspecto. Porque só com a liberdade nós vamos ter acesso às informações. A população em geral, a imprensa, os analistas, os agentes econômicos, os consumidores, etc. E o prazo para os empregadores domésticos pagarem o documento de arrecadação do E-Social, referente a abril, termina amanhã, dia 5 de maio. O documento reúne em uma única guia as contribuições fiscais, trabalhistas e previdenciárias que devem ser recolhidas pelos empregadores. Documentos gerados após essa data vão ser calculados com multa de 0,33% por dia de atraso, segundo a Receita Federal. Para a emissão da guia unificada, o empregador deve acessar a página do E-Social na internet. E o primeiro satélite brasileiro para comunicação e defesa vai ser lançado hoje na Guiana Francesa. O presidente Michel Temer vai acompanhar o lançamento aqui de Brasília. Quem tem as informações ao vivo para a gente é a repórter Mara Knup, lá do Palácio do Planalto. Olá, Mara. Olá, Leandro. É isso mesmo. O satélite geostacionário de defesa e comunicações estratégicas vai ampliar a oferta de banda larga em todo o território nacional, principalmente em regiões remotas do país e vai tornar mais segura a comunicação estratégica do governo. O equipamento foi construído na França com a supervisão de engenheiros e especialistas do Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, do Ministério da Defesa, da Telebrás e da Agência Espacial Brasileira. O presidente Michel Temer vai participar da transmissão de lançamento marcada para as 5h30 da tarde. Michel Temer vai assistir o lançamento do satélite da sala do Comando de Operações Aeroespaciais. O evento vai ser transmitido ao vivo pela TV NBR a partir das 5h15 da tarde. E o telespectador vai poder participar com perguntas pelo WhatsApp da NBR. Anote aí o número 6199-860-2590. Bom, as perguntas vão ser respondidas ao longo do programa por especialistas da Telebrás. Volto com você, Leandro. Tá bom, Mara. Obrigado pelas suas informações. E nós ficamos por aqui. Voltamos às 3h da tarde na próxima edição do Repórter NBR. E outras notícias você acompanha também em nossas redes sociais. Continue com a gente aqui na TV NBR, a TV do Governo Federal. E a TV do Governo Federal.